Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Hoje o negócio vai bombar. Ele é empreendedor, é uma pessoa extraordinária por estar aqui no Mundo dos Negócios. Doutor Alexandre, boa tarde. O que é a Gastrocentro? Explica para o povo de casa, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Maracanã. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Para mim é um prazer, uma honra no programa, tudo que vocês fazem e apresentam para a gente aí no dia a dia. O que é Gastrocentro? Gastrocentro foi fundada em 2016 por mim e alguns colegas médicos, né? São meus sócios. Ela veio com a função de acessibilidade. Então, mais uma clínica de endoscopia, a gente tem várias em Belo Horizonte. Eu queria fazer alguma coisa diferenciada, né? Então, eu tenho um lema de dar acesso às pessoas. Então, eu montei uma rede onde a gente consegue ter acesso a várias unidades aqui em Belo Horizonte. Então, chegamos até nove antes da pandemia. Reduzimos um pouquinho agora e já estamos expandindo novamente. A Gastrocentro, ela conta com serviços de endoscopia, diagnóstica. O que consiste esse slogan? Digestão avançada ou digestiva avançada? Digestiva avançada. Então, hoje, através de uma parede, um tubo fino com a fibra ótica, com uma luz na ponta, a gente consegue estudar todo o trato digestivo alto, que ele vai até a segunda porção do adenal, e todo o trato digestivo baixo, até o hílio terminal, que aí é a colonoscopia, que é uma fibra um pouco maior com a luz na ponta. E por que é diagnóstico e terapêutico? Diagnóstico, por quê? A gente consegue dizer qual que é o problema do paciente. E ele tem um canalzinho de trabalho ali do lado, que a gente consegue também realizar procedimentos, biópsias, até cirurgias hoje via esses aparelhos endoscópicos. Doutor, uma clínica dessa grandeza, você falou quantas lojas agora, quantas clínicas em Belo Horizonte? Nove, na Grande Belo Horizonte. Nove, na Grande Belo Horizonte. Uma clínica dessa tem equipamentos modernos, importados, é isso mesmo? A gente pensa numa coisa bem avançada. A clínica é gastrocentro, é isso? Ela tem equipamentos avançados para que possa dar realmente um atendimento diferenciado ao paciente que lá comparece? Sim. Uma das nossas estruturas, a gente tem hoje a cápsula endoscópica. Cápsula endoscópica. Endoscópica. Olha como é interessante. A cápsula, ela é engolida pelo paciente, ela tem uma dupla câmera e ela vai tirando fotos. E ela é eliminada, a gente tem um captador que fica aqui na cintura do paciente. E esse captador depois a gente coloca no computador e consegue ver todas as imagens. A gente utiliza esse método para estudar o intestino fino, que é o intestino delgado. Porque ele é muito longo e aí precisa da cápsula para poder pegar se tem sangramento. É, vamos lá. Dentro desse assunto que é extremamente diferenciado na televisão brasileira, é hora e a oportunidade, né, doutor Alexandre, de nós aprofundarmos literalmente nas partes internas do intestino, né? Que ali é uma série de pontos de interrogação. O brasileiro cuida bem da sua região gastrointestinal? Porque o externo está todo mundo cuidando. E o interno? Essa é a pergunta. É uma pergunta muito importante e, na verdade, não cuida. A gente percebe, cada vez mais, que as pessoas têm um relaxamento em relação à sua alimentação, né? Sobre o tipo de alimentação, a forma. Hoje alimenta muito embutido. Corrosivos. Corrosivos. Muito tempo em jejum, né? Por causa do trabalho, da correria, ingestão de bebida alcoólica. Alimentações diferenciadas, meio que complicadas. Isso tudo traz problemas do intestino? Traz problemas para o intestino. E a gente tem alguns estudos, meta-análise, níveis de estudo melhores no mundo, que evidencia, por exemplo, se a gente, todo mundo, a partir dos 45 anos, segundo a Sociedade Brasileira de Endoscopia, Federação Brasileira de Gastro, né? No Brasil ainda se mantém 50. Mas a sociedade europeia já preconiza, há 45 anos, se realizar uma colonoscopia. A gente conseguiria evitar muitos cânceres graves, avançados de intestino. Isso é uma prestação de serviço que não tem tamanho. De repente as pessoas em casa não imaginam, né Fabiano? Por isso que o mundo dos negócios é esse sucesso absoluto. A gente está aqui oferecendo uma prestação de serviço e um assunto que é pouco tocado na televisão, né Fabiano? É, eu inclusive gostaria de fazer pergunta bem simples, mas que eu acho que tem uma importância muito grande para o nosso telespectador. Doutor Alexandre, qual que é o sinal para que eu deva procurar uma clínica igual a sua? Uma ziazinha já é um alerta para que eu compareça lá? Com certeza. Qualquer dor epigástrica, né? Que é dor na região superior, refluxo, persistente, que não melhora, o ideal é procurar um médico, né? Ou um clínico, ou um gastroenterologista, qualquer médico dessa especialidade. E ele vai conseguir te orientar. Muitas vezes iniciar um tratamento, se você não tem nenhum sinal de alerta, né? Agora, se você já tem uma idade mais avançada e nunca realizou os seus exames preventivos, aí sim é muito importante. Tanto a endoscopia digestiva alta, quanto a colonoscopia, ela consegue fazer diagnósticos precoces e iniciar esse tratamento muito breve. O doutor Alexandre, qual especialidade? Eu sou cirurgião geral e atuo na área de endoscopia e gastroenterologia. Essa gastroenterologia, que é até difícil de falar na nomenclatura, né? Ela aguça os profissionais. Nós temos grandes profissionais no Brasil hoje, é por isso que a sua clínica faz esse sucesso. O que é esse outro aí? A CPRE, o que é isso? A CPRE é a colângio pancreatro endoscópica retrógrada. O que é isso? Nome complexo, né? É um nome complexo. Colângio pancreatro endoscópica retrógrada. O que é isso? Trava a língua. Exatamente. A gente, quando a gente tem pedra na vesícula, às vezes essa pedrinha, ela pode migrar ali para um canalzinho chamado colédico ou dentro do pâncreas. Então a gente entra por endoscopia, lá na segunda porção do intestino, abre a papila e entra para lá e retira essas pedras e faz essa limpeza do canal. Sem a necessidade de corte? Sem necessidade de corte. Aí, atenção, hein? Antigamente o cara sentia uma dor, chegava lá, faca nele. Desculpa a expressão, mas bisturi nele, né? Com profissionalismo, claro, na linguagem popular que nós estamos aqui, hoje não tem necessidade de corte. Tira-se essas pedrinhas da vesícula biliar, de onde se tira isso? Isso. Você tira isso da via biliar. A vesícula ainda a gente precisa da laparoscopia, que são aqueles pequenos cortinhos, né? E a gente consegue fazer essa remoção da vesícula. E aí, mas se tem essa migração do cálculo ou para dentro do canal do pâncreas, né? Ou para a via biliar, através desse método endoscópico a gente consegue... Pode parecer que não, Fabiano, e Alexandre, e você de casa, mas o povo está grudado na tela. Porque isso é interessante. Um assunto de grande interesse popular. O povo está grudado. E a litotripsia? Isso. A litotripsia é muito utilizada na parte dos cálculos renais. Cálculos renais. A gente chama de leco, né? Litotripsia extracorpórea. Então, na parte da via biliar, a gente não consegue utilizá-la. Por quê? Porque a tendência da vesícula até o intestino é afinar os canais. Então, você pode ter uma obstrução. Aí você pode ter uma hepatite biliar. Quando bombardeia essas pedrinhas, ela pode congestionar ali. Isso. Ela pode migrar. Faz aquele areiamento que eles falam lá em Tóquio. Porque no rim, você reduzindo, você consegue eliminar. Na via biliar, tem o risco de isso impactar no pâncreas. Hoje... Às vezes dá trabalho para eliminar, né, doutor? Dá. Hoje, doutor Alexandre. É, entendo desse assunto. A gente está aqui aproveitando esse momento para poder instruir, orientar as pessoas a procurar um médico, como você disse, a qualquer sinal. Mas é importante ressaltar o seguinte, em grandes casos envolvendo cânceres na região do intestino ou nas paredes do intestino, é passível de cura em função da prevenção, não é isso? Exatamente. É melhor prevenir do que remediar, sobretudo no que diz respeito a essa área abdominal, que é importante. Eu costumo dizer que o chique é não adoecer, né? Então, a prevenção, ela é melhor do que você tratar nos Estados Unidos, em grandes hospitais. Então, por exemplo, que eu falei sobre a colonoscopia. Você realizou a colonoscopia, tem um pequeno pólipo que poderia desenvolver até virar um câncer, ele é removido durante o exame na colonoscopia. Olha que bacana. O senhor disse que aos 45 é determinado pela Sociedade Europeia, mas as pessoas têm a tendência a fazer aos 50 anos. O quanto antes isso é melhor? Isso. Para que as pessoas possam entender de forma mais popular? Exatamente. Tem alguns indícios que a gente adianta isso. Por exemplo, se o seu pai teve um câncer de intestino aos 50 anos, o recomendado é que você inicie essa prevenção 10 anos antes. Então, você vai iniciar a partir dos 40 anos. Que legal. Doutor, esses protetores estomacais, eu vejo uma crítica aí, a pessoa, ah, porque mascara, a doença, mas se não tomar, a pessoa não aguenta, a pessoa que tem aquela... Os chamados omebrazol da vida. É, é... Como é que você vê isso aí? É realmente complicado? Não. De fato, é uma medicação que tem que ser bem utilizada e recomendada pelo seu médico, né? Mas é um dos remédios que mudou a saúde no mundo, né? Antigamente... Porque o remédio tem que ser tomado com prescrição médica. É bom deixar isso bem claro, né? Exatamente. Muito claro. E isso é muito importante. E um dos erros é isso aí. É o uso. Como não precisa de prescrição médica, eu vejo demais gente chegar no consultório tomando omebrazol para dor. Ele não é um analgésico. Ele é um inibidor de bomba de prótons. Na verdade, o omebrazol é um princípio ativo de quê? É um nome... É um genérico? O que que é? Esse nome é um nome registrado de um laboratório ou ele tem um princípio ativo químico? Ele tem um princípio. Ele é um inibidor de bomba de prótons, né? O omebrazol é um nome genérico, né? É, um genérico. Isso. Aí você tem... Cada laboratório coloca um determinado nome. O senhor tem a oportunidade agora de esclarecer para as pessoas que essas pessoas não podem, sobretudo, tomar qualquer tipo de produto. Ou chás, ou alguma coisa que acha que vai resolver um problema intestinal, que isso é grave. Vamos deixar isso bem claro. É muito grave, né? Muito grave. Então, a gente já pôde acompanhar, em alguns momentos, pacientes usando chás não farmacologicamente adequados, não testados, todo medicamento e tudo tem que seguir um trâmite legal, burocrático, científico, né? Então, a gente já pôde observar paciente evoluir com hepatite fulminante devido a alguns tipos de chás não tratado, não tendo liberação da anvisa. Recentemente, nós tivemos uma cantora que teve um problema gravíssimo. Ela misturou, fez uma alquimia de produtos para emagrecimento, com chás, com remédios para pressão, com remédios para dormir. Isso transformou-se em uma verdadeira bomba na sua região intestinal. Isso é importante a gente ressaltar aqui, para que as pessoas possam entender. Eu vejo aqui, curso prático, on balão intragástrico, hands on balão intragástrico, especialização médica. Que cursos são esses e que convênios são esses que você faz? Eu vi ali, tem até a IU, a Medicênio, a Saúde Sistemas, a Premium Saúde. Vocês têm uma parceria com todos esses produtos aqui? O que são esses cursos? Isso. Nós somos hoje um centro de treinamento, a gente recebe gente do Brasil inteiro, para poder se especializar e aprender a metodologia, esses exames avançados que a gente realiza na gastronomia. Então, vocês viraram referência? Sim. Doutor, e quantos funcionários vocês têm nessas 9 clínicas? Hoje a gente tem mais de 65 funcionários. E aí, a gente vê o seguinte, dentro dos procedimentos, dentro do atendimento, vocês têm uma facilitação no que diz respeito à rede social? Como é que é o lidar com a rede social na gastrocentro? Então, a gente utiliza isso com muita responsabilidade. Todos, todo o texto, tudo que a gente coloca nas redes sociais, passa uma revisão médica, para a gente tomar muito cuidado com o que a gente instrui. Uma certificação das suas instruções. Exatamente. A gente não mistura muito o comercial relacionado com a informação de saúde. Então, a gente sempre quer que a pessoa faça o que precisa. A gente nunca estimula a mais, mas também não podemos deixar a menos. Com certeza. Não tem como voltar atrás. A tecnologia está aí, é para isso, sobretudo nas redes sociais. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Depois, a gente vai falar o seguinte, o tipo de paciente, eticamente falando, que procura gastrocentro, quais são os maiores problemas hoje relacionados a esse processo de busca da saúde interior. Ou seja, o assunto vai ficar bom no intervalo. A gente vai voltar, né, Jair? Vai melhorar mais ainda, Maraca. Vai melhorar mais ainda, porque a audiência está subindo, que está uma beleza. Vem com a gente! Mundo dos Negócios volta já. Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa de forma planejada. Utilizando o seu FGTS, com parcelas a partir de R$ 230,00. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos, pagando parcelas a partir de R$ 225,00. Presta já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 3036 1666. Multimarcas Consórcios. Você mais perto da sua conquista. Gente, todo mundo não vê a hora de tudo voltar ao normal, mas enquanto isso não acontece, o importante é manter a imunidade alta. Vitamina D é essencial para tudo isso. E vitamina D é altaia. Põe na tela! No momento atual em que aguardamos o retorno da normalidade para nos sentirmos seguros, uma coisa é certa. Manter a imunidade alta é essencial. E a vitamina D colabora para isso. Ela pode ser obtida de duas maneiras. Tomando sol, o que nem sempre é possível. Ou com a vitamina D altaia. Que ajuda no fortalecimento das defesas do organismo. Vitamine sua imunidade com vitamina D altaia. Preços acessíveis. Pesquise e compare. Imunidade em alta é altaia. Vitamina D altaia, olha só, ela vem em microcápsulas muito fáceis de engolir. Melhor que comprimido, que às vezes dissolve na língua e fica aquele gostinho ruim na boca. Agora tem gotas da linguinha para o maraca. Pesquise e compare. Procure o seu médico farmacêutico de confiança ou nutricionista. Vitamina D, meu povo, é altaia. Estamos de volta aqui na tela da Band. Eu sei que você está aguardando aí, porque o assunto é muito bom. E diz respeito ao seguinte, ao seu aparelho digestivo. A Gastrocentro está aqui dando dica do Dr. Alexandre, um manager. Ô Fabiano, o homem é bom, hein rapaz? Você viu? O homem é bom, fala bem, tem boa postura, é referência. E nós estamos mostrando, Maraca, uma coisa, olha, utilidade pública, né? Imagina a utilidade disso que estamos mostrando para as pessoas que estão aí do outro lado da telinha nos assistindo. Doutor, são exames que as pessoas pensam que podem ser desconfortáveis e não são em função da tecnologia que nós falamos no primeiro bloco de equipamentos de última geração. E a Gastrocentro é uma referência. Explica para o povo de casa que ele pode procurar ou ela pode procurar a Gastrocentro, que ela vai estar tranquila, tranquila, para fazer um exame de forma relaxada. Os seus profissionais são treinados de que forma? Vamos lá. Nós temos o nosso responsável técnico, né, Dr. Jorge, que ele confere toda a documentação de todos os nossos médicos. Hoje são 32 médicos que atuam dentro da rede Gastrocentro, tanto da parte de atendimento ambulatorial, quanto realizando os procedimentos mais simples, que é endoscopia, colônia diagnóstica, quanto as terapêuticas. Então, nós estamos localizados dentro de hospitais, isso é um grande diferencial. Então, qualquer intercorrência, a gente tem assistência de um bloco cirúrgico, de uma semi-intensiva, até mesmo de uma UTI. Então, isso dá uma segurança muito boa para os nossos pacientes. Existe um preparo. Para endoscopia, é um preparo um pouco mais simples, né, que é o jejum de 12 horas. E a colonoscopia, é necessário fazer um preparo um pouco mais prolongado, porque você tem que limpar o intestino. Então, tem que se remover todas as delas. São aquele procedimento que tem que se tomar laxantes, né, acaba sendo um tanto quanto indelicado. Na hora que a pessoa vai fazer a endoscopia ou a colonoscopia, acaba-se psicologicamente, emocionalmente, psicologicamente. É possível, ali vocês têm pessoas para poder analisar isso tudo, ou pedir para o paciente voltar em uma outra oportunidade, ou aguardar um pouco, mas até porque é um pouco desconfortável o preparo disso tudo, né. Sim. A gente oferece, inclusive, o preparo internado, que é um grande diferencial da gastroceria. Que é balizado, monitorado. Isso. O paciente fica em um apartamento muito confortável, com assistência médica, o enfermeiro fica lá observando, e ele consegue fazer esse preparo através de uma hidratação, ele não desidrata, fica muito mais confortável para ele. Doutor, mundo dos negócios. Vamos falar de negócios. Você tem uma clínica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, e o que eu quero saber, três em uma, é estratégia de marketing, eu sei que existem limitações para a área médica em relação ao anúncio, como que vocês divulgam a clínica. É estratégia de mercado, porque é uma empresa, é a medicina, mas é uma empresa. Qual a sua estratégia de mercado, você usa as redes sociais, os marketplace, o que vocês fazem disso aí? E se há um projeto de expansão da clínica para outra cidade, para outros estados, qual que é o pensamento do CEO da clínica aí? Eu acabei que tive que me dedicar um pouco a esse estudo também, né? Então, fui um pouco empurrado da assistência para a parte de gestão, e, em saúde, o que mais traz paciente é bom atendimento, é o boca a boca, mas a gente não deixa de se comunicar, de manter a marca, né? Tanto nas redes sociais, quanto na parte de produção científica, esses nossos alunos médicos que vêm do Brasil todo, para eles formarem, eles produzem artigos científicos, e a gente se posiciona. Hoje, a gente chega a atender mais de 4 mil pacientes por mês. Então, é um volume bem expressivo. Quando você fala em referência, né? Nós estamos aqui com uma referência dessa área, que é a gastrocentro, e a gente observa que há um processo avolumado de procura por cirurgias de balão gastrointestinais. Isso é prescrito, isso o paciente fala assim, doutor, eu quero colocar um balão para poder emagrecer, doutor, eu quero chegar aqui na clínica e fazer dessa forma. É bem assim não, né doutor? Não é bem assim, né? Não, não é bem assim. Vamos explicar isso para o pessoal de casa. Então, o ideal é que a pessoa tente emagrecer das formas tradicionais, mudando hábitos de vida, mudando hábitos alimentares, fazendo a parte de atividade física, tudo isso é o primeiro pilar do emagrecimento. Depois, ele pode utilizar, através de prescrições, na nutrologia, na endocrinologia, para acelerar o metabolismo dele, tirar um pouco da ansiedade, né? Então, são um segundo passo que já entra o passo medicamentoso. Que é a questão genética. Às vezes o paciente precisa desse procedimento, porque já se tentou de todas as outras formas e não se conseguiu. Mas para que isso possa ser feito, é bom deixar isso bem claro. É preciso um acompanhamento médico, né? Não é qualquer um que faz isso, não. Exatamente. Às vezes a pessoa fala assim, você vê propagandas de balões gastro sendo colocadas de forma muito simples, pode até ser simples no aspecto de introdução, mas o aspecto psicológico, o aspecto social também é avaliado, não é não? Exatamente. Quando a gente não cumpre todas essas etapas, a gente tem visto um reganho de peso muito grande. E aí gera uma insatisfação e acaba falando mal do método, né? Mas, na verdade, não houve o preparo. Então, na nossa equipe, nós temos um psicólogo que muitas vezes ele contraindica a colocação, um implante de balão em determinada pessoa. Pede que ela se trate primeiro, faça um trabalho mental para que ela tenha condição de colocar esse balão intragástrico e tenha um bom resultado. Doutor, o senhor não me respondeu. A clínica tem projeto para expandir para outras cidades no interior? Temos, temos sim. Nós já estamos aqui na Metropolitana, em Lagoa Santa, Eu vi Brumadinho. Vespasiano, Brumadinho. Então, na Metropolitana a gente já tem. Eu sou diretor nacional da rede de clínicas Amor Saúde e a gente tem muita vontade de expandir a gastrocentro dentro da rede Amor Saúde. Fazer uma parceria. Isso. Agora, lá o atendimento é particular, os planos de saúde, atende o SUS também ou não? Sim. Atende o SUS também. Como eu disse, todo projeto que eu participo, ele tem que ter acessibilidade. Então, os menos favorecidos, eles têm que ter oportunidade. Então, nunca chegou alguém na minha clínica por falta de recurso que não conseguiu realizar. Esse é o quesito social da gastrocentro. Talvez ela esteja aguçando os profissionais do Brasil inteiro, porque virou-se uma meca desse projeto gastrocentro de profissionais de várias partes do Brasil e até do mundo vir aqui para poder entender e aprender também. Vocês dão os cursos. É isso? Isso. Isso. E aí, a gente consegue fazer essa substituição. Nós temos pacientes que necessitam. Então, a gente já deu mais de mil exames gratuitos para prefeituras que estão em dificuldade, que não conseguem realizar os exames. Então, a gente recebe esses pacientes com muito carinho, com o mesmo tratamento do paciente que está me pagando um particular cheio. Dentro desses exames que vocês fazem, o que mais se detecta hoje em termos de anomalias na região gastrointestinal? Para que o povo possa ficar atento e buscar logo um profissional. A patologia mais comum, encontrada na endoscopia diagnóstica, é a gastrite, que é uma inflamação das células do corpo, do ântero e do fundo gástrico, e a doença do refluxo, que é quando reflui o ácido gástrico. O que acontece? A câmara gástrica, ela tem uma capacidade. Se você come além disso, você tem um tempo de digestão. Então, você deita, até pela própria gravidade, se aumenta a pressão intra-abdominal, e esse líquido, junto com esse elemento, ele volta e acaba machucando ali as células do esôfago, que não tolera a acidez que as células gástricas toleram. Vamos lá, é recomendável tomar alguma coisa rápida ou não água? Diz que não é bom tomar água, diz que é bom tomar alguma outra coisa. desmistifica isso agora. Então, a água, nesse sentido, vai piorar. Ó, atenção, hein? E leite de magnésia? Pode? O leite de magnésia acalma bem a acidez, mas naquele momento. É muito importante essa persistência dos sintomas, procurar o médico, para poder ele dar um diagnóstico adequado, correto, e aí sim, passar o tratamento de forma mais adequada. E o bicarbonato de sódio? Ajuda? Também, nesse primeiro momento, ele vai acalmar a acidez, mas a gente tem um mecanismo de defesa, que a gente necessita dessa acidez gástrica. E se está fazendo tudo isso, é porque tem algum problema, né? Tem algum problema. Exatamente. E aí lá vocês vão detectar tudo isso. Exatamente. O paciente, se ele quiser, ele pode procurar vocês através das redes sociais, que vocês vão direcionar um profissional, ou se ele chegar com uma prescrição lá, vocês já vão avaliar cada detalhe para tomar as medidas necessárias para o tratamento? Exatamente. Eu, por exemplo, quero marcar uma consulta na Gastrocentro. Eu posso entrar diretamente na rede social, lá no gastrocentro.com.br, e procurar um profissional. Tem isso ou não? Tem, tem isso. Então, você pode agendar uma consulta, e caso você já tenha o seu médico, você já realizou uma consulta, e você está com os pedidos do exame, você consegue também fazer o agendamento. Existe uma forma de eu mandar a receita ou a prescrição que o médico fez através da internet para que vocês já possam fazer toda essa avaliação? Ou tem que ser pessoa física? A pessoa tem que ir lá no local? Não, a gente tem todos os canais, inclusive, você pode anexar. Facilitadores. Facilitadores. Você anexa lá o seu pedido, a gente avalia e faz o agendamento. Existe muita confusão com os termos, né? Às vezes a letra do colega também é um pouco confusa. A letra do médico é eletrocardiograma. E, às vezes, a pessoa não entende, e lá vocês vão entender. E se não entender, liga para o médico, né? Exatamente. Exatamente. Aqui, oportunidade é aqui na tela da Band. Nós temos aqui o quadro, eu destaco você. Fabiano Cazeca criou esse projeto de graça. Você não paga nada. Explica para o povo, Fabiano. 30 segundos, de graça, não paga nada. Nós vamos colocar você aqui na Band. Você vai para o Brasil, porque a audiência da Band está subindo todo dia, toda hora. Mas nós estamos no YouTube também, em tempo real. Então, você vai para, meninas, para o Brasil e para o mundo. Você vai até para o Japão e você não paga nada. E o seu negócio vai bumba. Eu destaco você. Eu destaco você. Se seu benefício foi cessado, cancelado ou está demorando a te lhe dar a resposta, procure quem entende do assunto. Se você já fez de tudo para que o INSS lhe dê resposta com relação ao seu requerimento, procure-nos no 99405-4110. Se você tem um problema, nós buscamos a solução. Ô, doutor, a Gastrocentro tem como lema equipamentos modernos, mas a maior modernização do seu negócio são as pessoas? Exatamente. Nós conseguimos montar um time de alta performance, tanto time médico, enfermeira, equipe multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, toda a parte administrativa, o nosso call center. A gente passa recorrentemente por treinamentos com todo esse time. Isso que faz com que a gente consiga dar um atendimento desde o agendamento até a realização do exame e o pós-exame. Esse é o nosso diferencial. Acolher essas famílias mineiras que necessitam desses tratamentos. Doutor, pergunta difícil. Negócios. Qual o faturamento anual da clínica? Então, a Gastrocentro, hoje, na sua rede completa, ela consegue chegar no faturamento anual de 4 a 5 milhões por ano. Que coisa maravilhosa. E só para fechar, doutor, existe pessoas com vários tipos de alergia a glúten, a outros tipos de produtos. Isso também é passível das pessoas procurarem a Gastrocentro, esses problemas alérgicos intestinais? Existe isso também? Com certeza, existe sim. Os mais comuns é a intolerância à lactose, né? Ela é diagnosticada através do exame de sangue e também pode ser pelas fezes. E o outro, a intolerância ao glúten, é a doença celíaca. Que o diagnóstico é através, confirmatório da endoscopia, através de uma biópsia ali da segunda porção do odenal. Ou seja, se essas pessoas têm esse tipo de problema, procure a Gastrocentro. Isso. E aquelas pessoas que realmente precisam, necessitam, procure as prefeituras. Vocês têm convênios com prefeituras? Com prefeituras, com sócio de saúde, com sistema único de saúde direto também. E através de convênios também, que foi apresentado aqui, temos vários convênios hoje e particular. Para fechar, para os seus alunos, para os seus colaboradores, para o paciente, para o telespectador, as suas palavras finais. Eu agradeço vocês pelo espaço, para poder apresentar um pouquinho da história da Gastrocentro. É uma empresa mineira, né? Construída por um grupo de sócios médicos. É difícil, né? Empreender no Brasil, se diferenciar. Mas a gente respeita muito o nosso cliente e a nossa maior propaganda é o bom atendimento. Então, o que eu gostaria aqui de deixar essa mensagem clara, cuide da sua saúde, cuide da sua saúde gastrointestinal e conte com a Gastrocentro para poder auxiliar vocês. Tá vendo? Saúde é o que interessa, né? Maraca, doutor, você, os seus colegas médicos lá, eu costumo dizer, médicos são anjos que Deus colocou na terra para cuidar das nossas dores físicas e mentais. Tá certo o recado, tá dado, Gastrocentro registrado aqui no Mundo dos Negócios. A gente vai, mas a gente volta sempre às 14 horas na tela da Band. Tchau, galera! E aí E aí Música Música Legenda Adriana Zanotto